E Cuiabá está pegando fogo, literalmente. Incêndios urbanos, né Camila, atingem vários bairros da capital. O Morro da Luz, um parque que fica na região central, foi destruído pelo fogo, que por pouco não atingiu uma mesquita e imóveis históricos da região. Situação muito complicada, né Lúcio? E até os idosos que residem em um abrigo ali perto, ficaram ilhados por causa do fogo. A reportagem é de José Porto e Nilton Oliveira, a gente confere agora. Uma densa fumaça cobre Cuiabá, a cidade mais quente do país, que enfrenta incêndios em vários bairros. A última chuva na região foi há quatro meses. A baixa umidade relativa do ar, na casa dos 12%, e a vegetação do cerrado extremamente seca, transformam qualquer área em risco para queimadas. Nem esse parque no centro histórico de Cuiabá foi poupado. Durante a noite, as chamas se espalharam rapidamente e chamaram a atenção das pessoas que usaram as redes sociais para compartilhar a tragédia. O fogo destruiu todo o parque, colocou em risco essa mesquita muçulmana e outros prédios do centro histórico de Cuiabá, com mais de 300 anos. Além de destruir toda a vegetação do Morro da Luz, o risco também desse incêndio foi para as empresas que estão aqui na parte de baixo já da Avenida da Prainha. Existem vários comércios que funcionam nesta parte da cidade e também imóveis abandonados, onde funcionam como espécie de moradia, esconderijo para criminosos e usuários de drogas. A suspeita é que o fogo surgiu dos fundos desse casarão abandonado, onde usuários de drogas passam a noite e fazem fogueiras, além de acender o cachimbo para consumir crack e pasta base de cocaína. Esse comerciante tem uma papelaria há 40 anos na avenida que passa na encosta do Morro da Luz. Ele e o funcionário estavam juntando as folhas secas e controlando o fogo para não atingir a empresa. O empresário está revoltado com a ação dos usuários de drogas e agora o risco de perder uma vida de trabalho com o fogo. Não consegue dormir, uma vida. De repente, por 20 anos, uma noite dessa vai tudo para os ars. Aí você vê um problema daquele lá do shopping popular, vai acontecer uma coisa dessa. Isso vai ficar só na história. Quando já começa a acontecer algum fogo em qualquer lugar aqui, a gente já vai lá embaixo, já pega os baldes, já sobe e já apaga, né? Para a gente garantir o nosso emprego, né? Já em outra região de Cuiabá, onde fica o principal abrigo de idosos, o Bom Jesus, por pouco não foi atingido pelo fogo. A situação só não foi pior porque a instituição cuida da limpeza do entorno do prédio, onde vivem 90 idosos, muitos deles acamados. No interior de Mato Grosso, o fogo também destrói parques de conservação ambiental e propriedades rurais. Um brigadista de apenas 20 anos morreu carbonizado quando tentava apagar o incêndio em um canavial, na região sul do estado, no município de Itiquira. A Defesa Civil apela para que as pessoas não usem o fogo para a limpeza de terrenos, principalmente na zona urbana. As queimadas estão proibidas em todo o estado de Mato Grosso. E a previsão de chuva é somente para a segunda quinzena de setembro. Por favor, não taque fogo, evite de juntar folha e tacar fogo, aquele sitiante também que gosta de tacar fogo também ali. O fogo está mais em torno de Cuiabá, não na cidade de Cuiabá mesmo, está mais em torno do sitiante, chacreira.